olá magia do plástico e modelismo tudo bem com vocês bem vindo a mais um vídeo aqui no canal do bidu model neste momento aqui vou trazer um review pela primeira vez eu comprei um kit pelo mercado livre é um kit de um a4 skyhawk na escala um patente um para 48 na italia ok e voltar a vida que eu recebi hoje esse pacote aqui vou estar fazendo o livro pra vocês aí mas antes deixe seu like se inscreva no canal se você não é inscrito compartilhe com os amigos e vamos fazer o canal crescer e galera ok bom eu não abri ainda para conferir então vou abrir a partir de agora esse kit eu comprei há uns dois dias atrás como o vendedor é de são paulo e também sou aqui de são paulo então chegou rápido eu comprei no dia 4 e entregaram exatamente hoje dia 6 apenas dois dias aí de espera galera tentar que abriu aos poucos como havia dito aí é a primeira vez que eu compro no mercado livre então eu sempre tive receio de o que eu comprei pela questão de muitas vezes fraudes e tudo mais aí que a gente acompanha aí nossos amigos meus amigos aí quase me disse aí a fora aí e eu tô querendo fazer uma versão do vietnã que vem aqui já no próprio kit ou a versão da marinha brasileira vamos ver se esse kit aqui ele é compatível para isso eu tenho o decalque da marinha brasileira e pode adquirir algum tempo atrás num grupo de plástico modelismo como havia dito escala 1 para 48 então não é um kit tão grande assim não vai ficar tomando muito espaço o kit vem disponível essas quatro versões aqui galera sendo três delas do vietnã 1972 vietnã também da filipinas depois tem outra versão da marinha também de 1970 provém também lutou no vietnã dos marines também austrália austrália também provavelmente deve ter notado no vietnã já que a história também participou da guerra do vietnã eu preciso fazer uma pesquisa melhor sobre essas essas versões que vem aqui mas eu acredito que duas delas eu posso afirmar que é vietnã ok aqui vem a o box aberto aqui eu coloco aqui ao lado para poder facilitar esse aqui é um decalque eu montei um kit da italeri aliás dois kits da italeri há muitos anos atrás foi um chinook na escala 1 para 72 e um hewie 1 para 48 eu não me lembro bem assim de exato agora como que é que foi a qualidade do decalque se detrou muito trabalho para colocar naquela época e tal se foi tranquilo mas aqui então foi tranquilo geralmente quando eu fico com algum trauma assim dos decalques eu acabo evitando comprar de novo o kit bom esse aqui é o manual de instruções é bem simples a italeri é uma marca italiana que fica o fabricante fica lá em bolona em bolonha é uma região que logo logo aí eu pretendo conhecer tem algumas informações básicas aqui da montagem ok no finalzinho aqui tem algumas versões aqui aqui tem o que deve ter de todas as referências é isso mesmo e ainda estou na dúvida aí galera se eu vou montar ele em versão vietnã aqui é a bag do aqui é a bag do aqui é a bag só vou abrir aqui só um minuto baixo relevo na maioria da e algumas pequenas partes com alto relevo mais predominante aí seria o baixo relevo mesmo gostei bastante aqui da qualidade mas como eu falei faz muito tempo que eu não monto então tava meio por fora da qualidade mas pode perceber que a maioria das peças vem em baixo relevo com algum detalhe ou outro em alto relevo pra você que não entende aí o que é alto ou baixo relevo eu não sei se você vai conseguir enxergar daí mas por exemplo quando tem um arrebite algumas divisões assim na fuselagem baixo relevo é quando é profundo o corte e alto relevo é quando é pra fora assim mostra os arrebites então ok galera é uma linguagem mais simples para a galera entender melhor por ser um kit 1 para 48 vem com poucas peças a bag vem com só 3 árvores aí exprui bem bem simples mesmo mas vai ficar uma montagem bem legal eu gosto é um é um caso que eu gosto bastante aliás eu gosto de todos os aeronaves que foram envolvidos na guerra do vietnã praticamente todas principalmente o rio é o h1d é uma das aeronaves que eu gosto muito e logo logo isso aqui vai estar na lista de montagem também aí para 2019 aí para 2020 aliás desculpe tem muita linha para queimar isso aqui é transparência ou canopi não vou ter muito trabalho aqui por não ter aquela linha de molde que muitos aeronaves estão vindo principalmente alguns kits novos aí estão vindo com muita linha de molde aqui enfim vai ser mais um polimento mesmo uma limpezinha básica ele vem aqui separado no beguinho aqui sozinho e mostrar de novo aqui é isso aí galera eu gostei muito do kit o c1 para 48 e taleri e esse aqui logo logo vai para o meu linha de montagem como eu falei ainda estou em dúvida se vai ser vietnã ou da marinha brasileira a minha preferência é a minha preferência é vietnã eu gosto muito é pesquiso bastante sobre a guerra do vietnã é uma das batalhas e uma das guerras que eu sou fascinado na história e tal gosto bastante mas como eu tenho aqui no set de decalques da marinha brasileira quem sabe aí no meio do caminho na montagem eu mudo de ideia e acaba montando ou se de repente aparecer alguém aí que queira presentear o canal com outro kit desse aí quem sabe eu não monto os dois na vietnã pra meu gosto e o da marinha brasileira ok galera é isso aí estou satisfeito aqui com o recebimento agradecer aí o mercado livre é o vendedor victor que me atendeu aí em dois dias que chegou em casa bom final de semana todos até o próximo vídeo e grande abraço